Oi gente, tudo bem com vocês? Não acabei de acordar porque já são 12h35 e eu já fiz almoço, já lavei o meu banheiro, já faxinei o meu quarto, já arrumei a sala, a cozinha, a área de serviço e a varanda. Só não mexi no quarto dos meus filhos porque eles não gostam, eles mesmo fazem e aí é com eles. Mas o resto tá tudo em ordem. E agora eu vou descansar porque hoje eu não tô afim de fazer nada assim de obrigação. Nem estou afim de sair. Tô afim de ficar em casa, descansando. Vou tentar dormir um pouquinho. Gente, olha meus dentes como estão brancos. Ai, esse bendito óleo de coco. Nada como um bochechinho com óleo de coco, 20 minutos todos os dias. Gente, é milagroso. Vale a pena. Sim, mas como eu tava dizendo, hoje eu tô preguiçosa. Sabe aqueles dias que você tá afim de estar na sua caminha, deitadinha, deitadinha, sem fazer nada, absolutamente nada. Sou eu hoje. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pro almoço. E... É isso. Gente, eu já almocei faz tempo. E... Eu só fui mostrar mesmo pra vocês saberem qual menu de hoje. Mas eu... Já almocei. Minha filha tá trabalhando, então... Ela almoça fora. E... Meu filho também. Como vocês viram, o almoço pronto. Eu fiz... Macarrão gravatinha com molho de creme de leite e cebola. E fiz... Carne... Com couve, cebola e alho. Uma carne acebolada, bem gostosinha, em tirinhas. Cama arrumada, tudo arrumado. Enfim. Hoje... É só... Descanso. Depois de tenebroso. Fly Lady trabalho. Esse Fly Lady é massa, viu? Você vai... Você vai... Aos poucos. Você vai... Pegando o jeito. E consegue. Consegue fazer tudo assim. Rapidinho. Eu fiz minhas vias hoje, mas... Como eu peguei em água... Já detonou. Eu vou ter que retocar. E é isso, gente. Vou tentar descansar. Vocês gostaram da minha sobrancelha nova? Fiz ontem. Fiz ontem. Como vocês viram no vídeo. Quem assistiu, viu? Que eu fui na sobrancelha de design. Fiz minha sobrancelha rapidinho. Muito bom, gente. Olá. Gostei. É isso aí. Gente, eu tô pensando em aderir ao minimalismo, sabe? Porque é uma coisa que faz a gente ficar bem mais prática. A gente percebe que a gente não precisa exagerar com as coisas. A gente economiza. E fica tudo, tudo absolutamente mais fácil. E é isso aí. Eu já separei o que era de inverno. Eu guardei. E deixei só o que é de verão. Porque começou o calor, né? Tudo bem que o tempo tá louco, mas... Deixei umas duas ou três blusas de manga comprida. O resto é coisa bem mais assim... Rinda, sabe? Tecidos que você não sente calor. Que você pode usar e abusar no verão. E foi isso que eu fiz. Acho que vou ter esse esmalte e botar o mais claro. Não gostei desse nude escuro, não. Eu vou pintar novamente. Porque eu sou dessas. Eu boto uma cor, tiro, boto, tiro. Essa é minha terapia. Sabe uma terapia ocupacional? É pintar as unhas pra mim. Unhas novas!